Agora, todo mundo quer saber, é verdade que os baixinhos se irritam fácil, são arretados? É verdade, Monta, é verdade. Você vai ver nessa gameplay que eu vou ter uns trecos muito loucos, mas... Então, hashtag, ó, hashtag baixinha dos trecos doidos, ou então hashtag baixinha arretada, velho. Preparada, baixinha? Preparada, vambora. Então, Letters Go Dudas, galera, vamos lá. Baixinha, você pode, fique à vontade, pode escolher o mapa que você quiser aí. Eu vou escolher o meu aqui, vamos ver qual do jogo vai escolher. Vamos lá, galera, espero que a baixinha arretada não me dê as reta... Ai, ai, já comecei. Já comecei, vem. Pô, é baixinha arretada nossa mesmo, velho. Ai, eu vou ficar perto de você também, vem aqui. Ah, sai fora. Me dá um abraço, Monta. Me abraça, Monta. Ai, ai, pegou. Ai, ai. Não. Primeira vida já foi. Vamos lá. Electrode, vai lá, dá um abraço no Electrode ali, mano. O Electrode tá carente. Ai, eu queria... Não. Não. Ah, que me engana. Que que é isso? Ah, não. Não, 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 não. Hashtag as baixinhas são torradoras. São trolls. São trolls. Ai, fiz caradinha. Não era pra fazer isso. Sai daqui. O ruim de personagem... Aí, ó, pise na cabeça dele. Ah, Starrion, você tá de sacanagem. Pega ele, pega. Ah, dá, 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 dá. Desce, 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 desce. Isso. Ah, desce direto, caramba. Era pra ter dado meu... Não, é meu. Ah, droga. Ah, droga. Uuuuh. Pô, você tá de sacanagem, hein. Ó, cuidado que ele vai... Ai, virou de cabeça pra baixo já era. Ai. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Olha lá, poké... Ai, ai, nossa. Você pegou a minha bokebola, não. Ai, sai. Eu quero usar a pokébola. Não, não vou deixar. Não, irei deixar. Ai. Aham. Ai, dá cray, não. Dá cray, não. Não, dá cray, sai. Suge o... Pô, acordei. Ah, droga. Feio. Feio. Caramba, as baixinhas são boas de pontaria, mano. Vambora. Galera, o Mi da baixinha é igual ela, cara. Eu tô... Nossa, sério, agora eu pirei. Agora eu pirei. Tem tantos arenas. Eu vou escolher o mesmo mapa. O mesmo mapa. Tá. Eu vou ficar chorando até o final. Aê, boa. Não. Bombinha, eu te amo, bombinha. Ah, só pode você pegar de novo, né? Borda aqui. É o que eu quero. Aê, peguei. Boa. Galera, não faço ideia como que acerta. Imagino que é uma mira que vai ficar na tela, né? Vamos ver. Errou. Eita. Ah, na crise. Errou. É tudo do jogo isso daí? É. Ah, peraí. Uma lata? Ela tá real. Não conheço. O que essa lata faz? Não sei. É uma mina. Nossa. What? Agora eu vou acertar. Sai. Sai, 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 sai. Sai. É meu. Sai, monta. Não, é meu. É barba não. Não. Droga. Peguei. Eu não sei como que... Uh. Peguei. Vai, você levei um tiro aqui. Ai. Toma. Vou, vou. Não. Não conheço do cão. Bum. Vamos lá. Fui. Uh. 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 Ah, esse aqui é meu. Esse é meu. Não. Ah, droga. Esse aqui é meu. Vai. Vai, monta. Vai, pelo favor. Acerta. Não. Não. Uh. Pira, velho. Toma, toma, toma. Toma, toma. Sai. Eu não sei como que usa esse negócio. Apertar. Ah, ai. Vai, você vai perder ele. Agora... Boa. Não. Aê. Não, não. Uh. É. Bom, baixinho. Agora eu quero saber. Qual das duas você vai escolher? Temática ou você vai escolher um personagem para eu ir? Vai ser de personagem mesmo. Pode ser? Beleza. Manda ver. Beleza, então. Eu quero que você vá com o Toon Link. Nossa. Obrigado. Obrigado. Porque é o melhor player que eu sei jogar, hein. Viu? Só que não. Mentira. Eu quero que você vá com... Lá vai. Wifi Trainer. Wifi... Nossa, obrigado. Você deu mal, Monta. Você deu mal. Não, não. Retiro, retiro. Ah. Pode faltar, pode faltar. Não, galera. Eu falei muito em cima, assim. Não, eu quero que você... Tô zoando. Eu nunca joguei com esse personagem, mano. Se fodeu. Eu tô com Dark... Dark Link. Olha só o poder. Como que você joga com esse negócio? Faz um teste aí. Faz um teste com eles aí. Com ela aí. Vê o que ela faz. Porque eu fiz a mesma coisa, né? Com o outro. Ai, às vezes é os ataques de yoga. Ai, meu Deus. Que que é isso? Bom. Vamos? Vai. Tô preparado. Ué, que que é isso? Preparado. Desce daí. Opa. Smash. Volta aqui. Ai, droga. Ai, obrigada. Cara, incrível. Eu não consigo pegar. Baixinha pega tudo. Ah! Pegou. Como que eu uso esse negócio? É sério. O ataque... Bom, se eu tiver no remote, é um... Ai, Jesus. Ai, Jesus. Que que é isso? Ah, tá com um monte de bof em cima de mim aqui. De um bof, ok. Toma. Ai. E aí, monta, vamos ficar relaxado? Toma esses ataques... Ai, não! Ih, eu... Mano, eu quero relaxar não, meu. Porque o que eu quero é porrada. Eu quero é treta. Ai! Nossa! Nossa, que bonito. K.O. Você fez um mil anos de dor em mim aqui agora. O que é isso? Olha a preparação de aqui, dama ali. Ai! Funcionou. Cadê eu? Cadê você? Ah, tô aqui. Opa, peguei item. Lidinha, vim... Ai, tomei uma bolacha. Galera, e... Ai sim, mano. Agora eu descontei. Toma. Ai. O manto não deixou nem cair no chão, né? Mas... Ok. Galera, deixa eu pegar isso. Ah, cadê a farinha? A farinha, desculpa. Farinha. A farinha. Meu Deus. Eu odiei esse personagem. Meu Deus. É, eu não fui tão legal quanto você foi comigo, não. Você não sabe. Nossa, salve pelo ringue. Uh! Ui! Ah, esse aqui é meu. Esqueceu, esqueceu. Sai, sai daqui. Não! Vai. Ah, não acredito, cara. Eu não conheço, cara. Ok? Nossa! Não pegou, mentira. Vai, cara. Não. Não vou chegar perto de você com esse bastão, não. É, reflete. Tudo que eu jogar em você, voltaria em mim. Ah, não é muito útil quando você tá com o item, né? Ah, não acredito! Tomou a tolada na cabeça, mano. Então, galera, muito obrigado por terem assistido. Deixa o seu like, quem não deixou já, são meus favoritos. Compartilha pra sua família, pro seu cachorro. Chama todo mundo pra assistir. Chama o seu Pokémon pra ver, velho. Chama o seu Pokémon, cara. Seja um mestre Pokémon. E é isso aí. Temos que pegar, tá ligado? Temos que pegar. Temos que pegar e se eu sei. Eu sempre achei muito tirão naquela música, lá. Tipo, temos que pegar e se eu sei. Aí eu ficava imaginando a galera, falando assim, ô, você tem que pegar os Pokémons. Ah, a pessoa fala com a cara de bunda. Ô, eu sei, caralho. Pega! E, galera, também espero que vocês tenham se divertido no vídeo, assim como eu, baixinha, nos divertimos aqui, tá? Não se esqueça o canal e Twitter dela estão na descrição, cara. Siga a baixinha no Twitter e também se inscreva no canal dela. Valeu? Galera, é isso. Vamos nessa. Um grande abraço. Fica na paz. Fala de mim pros seus amigos, porque... Eu sou o Batman. E fala de nós, porque... Nós somos o League of Shadows. E fala da baixinha, porque... Ela é a grande baixinha boladona. Valeu, galera. Forte abraço e fomos! Tchau, 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 tchau.